Música Este ano, o dress code é obrigatório para marcar presença na gala dos troféus de televisão 2018 era o verde, em homenagem aos bombeiros portugueses. Mas, no meio da plateia, também se encontraram, abre aspas, flores, fecha aspas, coloridas. Veja a galeria. Este ano, o dress code é obrigatório para marcar presença na gala dos troféus de televisão 2018 era o verde. A ideia era homenagear os bombeiros de Portugal, a floresta que tentam proteger o ano inteiro, principalmente no verão, altura mais propícia a incêndios. A maioria dos convidados respeitou a condição. Porém, no meio da plateia do Cinema São Jorge, em Lisboa, destacaram-se algumas, abre aspas, flores, fecha aspas, coloridas. Fernanda Serrano, Dalila Carmo, Lourdes Baeta, Sara Prata e Ana Sofia Martins são só alguns exemplos. Apesar de não estarem de verde, não deixaram de homenagear os bombeiros portugueses. Sempre que tiveram oportunidade deixaram uma palavra de apoio, como Fernanda Serrano ao subir ao palco para receber o prémio de melhor atriz principal. Veja as famosas coloridas que não perderam o estilo percorrendo a galeria. Mais notícias sobre troféus de televisão 2018 aqui. Fotos, Impala